Em ritmo de YouTube, sexta-feira, nós estamos como aqui na Double Age, festejando. Por que, Caio? Porque nós vamos conseguir a segunda semana com os mesmos profissionais da área de natação para bebês, para você se inscrever. Tomamos o cuidado para não jogar o vídeo aí no WhatsApp, então eu estou filmando, vou subir para o YouTube e vou mandar o link para carregar aí o meu celular. Então, o que vai ter nessa segunda semana, Caio? O que nós aprontamos? Dá um ligo aqui, aula das 14h às 15h30, dia 14, terça-feira, o professor e os pais, atendimento voltado para resoluções dos problemas mais comuns. Com quem essa aula, Caio? Com o professor Matheus Mendes, tá? No dia 15, descubra como produzir pesquisas com recursos simples em aulas de bebês. E aí, eu não poderia, né? Quem que vai falar de pesquisa? Professor, doutor Fabrício Madureira. Ele que eu tive a oportunidade de trabalhar lá em Santos, no Laboratório de Comportamento Motório lá da USP, e vem com ideias inovadoras, tranquilas, recentes, para você fazer pesquisa na tua aula. E eu quero estar junto, hein, com você, tá? Me manda aí as tuas ideias. Como aproveitar para valorizar suas propostas metodológicas? Professor doutor Fabrício Madureira. Dia 16, na quinta-feira, Metodologias agressivas, como tirar o trauma, né? Seja do bebê, seja dos pais. Professor Alex Marins, que vem encantando o país aí, com as suas propostas inovadoras também. Tema muito discutido hoje, nas principais cursos do nosso país. E na sexta-feira, vem ela, a tia Manu, como calcular o valor e vender as aulas de personal, né? De personal baby, personal infantil. A Double Age, preocupada com o teu futuro, né? Pesquisa, inovação, desenvolvimento humano, como se posicionar nas redes sociais, né? Só a tia Manu, a gente tá falando aí de quase 18 mil pessoas seguindo. Como é que ela conseguiu isso? Então, a gente tá trazendo o que há de melhor e pesquisa. Muita pesquisa pra vocês. Só tem um problema, a gente só consegue colocar 90 pessoas na sala. E nós vamos colocar pra vocês primeiro, tá? Pra esse grupo seleto aqui que a gente tem no grupo do WhatsApp. E depois eu vou jogar lá no Instagram. E no Instagram a gente vai... Como é que fala? Fazer o impulsionamento. E aí o impulsionamento são 15 mil pessoas, 20 mil pessoas vendendo e comprando. Eu faço questão que seja você o primeiro. Tá? Então, aguardo vocês pra gente fazer história, estudarmos e as portas da Double Age estar abertas pra você. Caio, posso adquirir as aulas anteriores? Pode. Então, lembra que você vai comprar, você vai investir no teu futuro. E as aulas vão ficar gravadas. Durante três meses você vai poder ter acesso pra ir e vir e rever e discutir quantas vezes você quiser. Inclusive com a minha intervenção dentro da plataforma. Então, de olho em você, espero você em cima da semana. Gratidão. 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 Obrigado.